O que adianta ser perfeito se pra você tudo o que eu faço é errado? Fantasiando meus defeitos, se não me entende leva tudo pro outro lado A gente passa um dia, tudo bem, mas se eu erro no final já é motivo pro mundo cair Eu nunca procurei a perfeição, se é do meu jeito errado que eu te faço risco Eu falo tanto sem sentir, porque eu te faço tão feliz Fim 100% certo, mas chego tão perto se você me quer assim Eu não vou falar da vida como uma decepção Aprendo com acertos e erros, não vou deixar de te amar de um dia pro outro Você não tem pra sempre, faça bom proveito Nem sempre tudo é do seu jeito Você se prende a grandes erros do passado E eu tentando ser perfeito, você na vitrine procurando namorado A gente passa um dia, tudo bem, mas se eu erro no final já é motivo pro mundo cair Eu nunca procurei a perfeição, se é do meu jeito errado que eu te faço risco Se eu falo tanto sem sentir, porque eu te faço tão feliz Nem 100% certo, mas chego tão perto se você me der assim Eu não vou falar da vida como uma decepção Aprendo com acertos e erros, não vou deixar de te amar de um dia pro outro Você não tem pra sempre, faça bom proveito Eu prefiro crer que tudo é natural Tudo que vivi foi fora do normal A vida é um jogo, eu jogo o jogo Eu não vou falar da vida como uma decepção Aprendo com acertos e erros, não vou deixar de te amar de um dia pro outro Você não tem pra sempre, faça bom proveito Eu não vou falar da vida como uma decepção Aprendo com acertos e erros, não vou deixar de te amar de um dia pro outro Você não tem pra sempre, faça bom proveito Eu não vou deixar de te amar de um dia pro outro Você não tem pra sempre, faça bom proveito Oh não, brigar não faz sentido, tudo é sem razão Desfaz da sua cabeça toda confusão Viagens e orgulhos pra me confundir E aí